Danos ao meio ambiente e ameaças ao sustento de comunidades ribeirinhas do Pará. As obras de derrocagem do Pedraldo Lourenço foram discutidas em um debate realizado pelo MPF. A técnica que serve para retirar rochas do fundo do rio Tocantins e tornar possível a navegação é questionada por especialistas e pelas comunidades. Olhares e ouvidos atentos, semblantes preocupados, assim estavam os ribeirinhos e ambientalistas que participaram da segunda audiência pública, que tinha como principal objetivo ouvi-los sobre o derrocamento do Pedraldo Lourenço, um aglomerado de rochas num trecho de cerca de 30 quilômetros do rio Tocantins, no município de Itupiranga, no Pará. A derrocagem pretende tornar esse trecho do rio navegável, mas os ribeirinhos temem os impactos ambientais. A gente sempre diz que o nosso rio Tocantins, ele emprega mais que qualquer prefeitura. Então, mexendo nos pedrais, vai mexer com a gente. Mexendo com o rio, vai mexer com a gente também. Então, defender o rio Tocantins é defender a vida. As lideranças das comunidades ribeirinhas demonstraram preocupação com questões socioambientais e relataram, inclusive, a falta de comunicação e transparência. Para muitos, esta é a primeira oportunidade de fala em anos de especulação sobre esta obra. Pescadores vão perder os seus territórios porque a linha da hidrovia passa exatamente nos locais onde é realizada uma pesca muito específica na região, que é a pesca de caceia. E um outro impacto na biologia local é em relação às tartarugas da Amazônia. A audiência pública é uma ação do Ministério Público Federal e colocou no mesmo espaço de discussão moradores ribeirinhos, ambientalistas e representantes de órgãos federais. Aqui é uma oportunidade em que eles efetivamente estão conseguindo serem ouvidos, não só pelo órgão licenciador, pelo IBAMA, pelo órgão que vai fazer a obra, que é o DENIT, mas também pelo empresariado local, pelas autoridades políticas locais, que são pessoas que têm efetivamente força de lobby para fazer essas coisas, esses arranjos políticos se transformarem em autorizações para a obra. A pesca é a principal fonte de renda dessas pessoas. Muitas delas só sabem fazer isso. É o caso do Mariano, que pesca desde criança. A nossa natureza lá é muito, já morreu muitos peixes, Mampará morreu 3 mil quilos de Mampará, aí a produção jogou muitos na água. Aí fala que é o pescador que mata, não é o pescador, é a barragem. Aquele tempo está acontecendo as barragens aí, está tudo secando, tudo morrendo.